E aí, Tio? Descobri onde a gente tá? Bom, alguns já sabiam e alguns descobriram nesses dias, nós estamos finalmente em Porto, Portugal. Chegamos aqui há alguns dias, algumas semanas, e finalmente viemos visitar a Ponte Fluminense, a tão famosa ponte, que é um dos pontos turísticos principais aqui do Porto. Nós estamos aqui na região da Baixa, que é uma região bem conhecida aqui no Porto, e é muito bom, tem muito turista, gente de todas as cidades, de todas as etnias, é muito legal. É um local bem, assim, podemos dizer, eclético, seria assim a palavra certa, não sei. E, meu, é animal, o lugar é muito legal. Nós viemos aqui especialmente pra gravar esse vídeo de apresentação. Daqui pra frente vai ter muito vídeo falando sobre Porto, sobre Portugal em si, sobre o país. E vamos que vamos passar essa temporada junto com a gente, curtir um pouco desses momentos. E é isso, espero que vocês gostem aí. E tamo junto. É isso, né, meu? Dando aquela turistada, master! Olha aí, senhor! Bem legal, né? A gente fica assim, ó... Olha esse sítio! Olha esse sítio! Um lugar bonito! Nós decidimos hoje comer o prato principal aqui do Porto, que é a Francesinha. Eu não sei direito o que é, é um lanche com ovo, muito peripeira, que é pimenta, acompanha batata frita e sei lá, acho que presunto e queijo. Olha isso, meu! Pode ir, pode ir, vai! Vai que vai a primeira tacada aí. Vê o que que você acha. Acompanhado aí de uma super boxzinha, né, que é a cerveja local aqui. Bastante queijo, hein, ó, né? É bom? Qual que foi a reação aí? O que que você sentiu? Tem bastante coisa. É muito diferente esse molho. Quero provar também. Ah, não faço nem ideia o que que é isso. Depois aí vai ter na descrição aí o que que é que a gente tá comendo, pra ser certinho, né, pra vocês... Uma pessoa ali atrás passando. Pô, vai Corinto! Gostou? É muito diferente o molho, né? É, realmente, eu não espero o gosto que é. Mas é muito bom. E tem bastante pimenta, é o que eu gosto. Excelente, cara. Muito bom, muito gostoso. Nossa, mas imagina um desse pra cada um. Eu sinto só a textura. Eu sinto só a textura. Muito obrigado a você que sempre comenta, deixa o seu joinha. Isso é muito importante pra nós. Ajuda ao incentivo a estar postando os vídeos com frequência. E eu agradeço todo o carinho e atenção. Aliás, quero agradecer também a toda a galera que vem dando joinha, porque nos últimos vídeos, todos os vídeos passaram de 100 likes. E isso é muito bom, muito importante pra gente, beleza? Então, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal Rolizano, inscreva-se clicando no botãozinho aí embaixo e também assinando o sininho da notificação, demorou? Os vídeos eu vou tentar manter uma frequência aí de uns 3 vídeos na semana, ainda a gente está se restabelecendo em questão de horário e tal, mas tem as redes sociais aí embaixo, tanto minha quanto da Clare, principalmente no Instagram, a gente é bem ativo e lá você consegue acompanhar o que a gente está fazendo, as atualizações e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês têm aí de Portugal e nós sabendo responder, a gente vai responder, vai fazer vídeo pra vocês, então deixem suas sugestões e tamo junto. Muito obrigado, sejam bem-vindos à nova temporada do Rolizano e é nóis, tamo junto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal